Galerinha, tudo bem com vocês? Hoje eu já começo filmando o teto do motorhome, porque a maioria da preocupação das pessoas quando chove, ou mesmo quando não chove, é entrar água pelo teto. E aí, o que que pega? Porque isso não é legal, isso não é bom, e isso detona com o seu motorhome, com o seu RV, com o seu travel trailer, com o que for. Então agora, o que que aconteceu? Choveu, e aqui no banheiro, dá uma olhada aqui, eu estou com água na tampa do vaso sanitário, o que não deveria acontecer. Isso quer dizer que eu estou com vazamento de água, e isso precisa ser reparado com o máximo de urgência possível. Então, acompanha aqui no nosso canal, galerinha, se inscrevam, dá um like, compartilha. Muito obrigado pela presença de vocês, roda a vinheta! Galera, primeiro de tudo, a inspeção do teto do seu motorhome, ou do seu RV, vamos dizer assim, que é em geral, ela tem que ser feita uma vez por ano. Tem que ser inspecionado para não entrar água, absolutamente nada. E todas as vedações, incluindo ar-condicionado, e incluindo essas entradinhas aqui, bonitinhas. E agora nós vamos detectar por qual motivo que entrou água aqui no vaso sanitário. Eu já fiz a verificação no olho aqui, e se tivesse um vazamento por vedação, ele iria vir por fora. Aí o que acontece? Nós temos outra possibilidade, é aqui por dentro. Só que se vocês derem uma olhadinha ali, olha ali o problema. Está vendo? Aqui, tem uma fissura aqui, tem uma rachadura bem aqui. Então, visualmente, é super simples você perceber que tem algo de errado ali. Então, o que acontece? É essa tampa aqui, que você gira aqui, tem uns que são automatizados, outros são manual. O que interessa é que está chovendo agora. E essa tampinha aqui, toda, ela está bem na base, rompida. Então, nós vamos precisar fazer a substituição. Já que vai trocar uma, então troca tudo. Porque aqui no quarto, tem outra. Só que aqui, eu não tive problema de vazamento. Aqui eu não tive, mas eu já vou trocar as três, galera. Bora fazer esse trampo aqui. Bom, galera, para trocar essa tampa aqui, lá de fora, você tem essa tela. Para remover a tela, você tem bem encaixadinho aqui na lateral. Um parafuso Philips e outro aqui, ó. Então, a gente só remove ele e tira a tela. Só que para tirar a tela, você precisa tirar essa rodinha aqui, ó. Que tem outro parafuso Philips aqui. Vambora! Galera, é o seguinte, faz a remoção de tudo isso daqui. Então, é só você tirar esses dois parafusos aqui, ó. Acho que vocês conseguem ver. Esse e esse. Aí isso daqui vai ficar mole, vai ficar frouxo. Aí você consegue abrir mais essa tampa, remove aqui e desliza ela para a lateral. Tem um trilho aqui embaixo, ó. E pronto. Essa aqui que nós vamos colocar, ó. Novinha, novinha. Vai ficar massa, massa, massa. E lembrando, todos os links que eu estou usando aqui estão na descrição. Coloquei tudo aqui numa socolinha. Agora a gente vai subir aqui. Bora lá para cima para fazer a troca. Quando você sobe no Morrow Home, essa é a visão que você tem daqui, tá? Aqui é o do quarto. Aquele ali é o do banheiro. E na frente do ar-condicionado é o que nós estamos trocando. A gente vai ter que andar até lá. Aqui é a parte de iluminação da shower, tá? E aqui para você fazer algumas passagens, essas coisas todas. Ali, aquela outra ali é da cozinha. Tudo o que acontece lá, ele passa aqui para cima. Aqui é a antena, a cabo ou por satélite. Galera, para você andar aqui em cima, como é que funciona? Você pode andar tranquilamente, só que você procure vir descalço, tá? Com os pés limpos e descalço. Para você, se você vier com tênis aqui, com sola de sapato e ficar alguma pedrinha na sola, você vai estragar toda essa borracha do teto de vocês. Para andar aqui em cima é super tranquilo, você não precisa ter medo. Mas, se você der prioridade para pisar em cima dessas marcações aqui, dessas faixas, é melhor. Aqui, toda faixa dessa é uma sustentação do RV. Mas lembrando, pode pisar à vontade em qualquer canto, mas, se você localizar as faixas e pisar aqui nas faixas, você vai ter mais tranquilidade para você andar em cima do seu morro home. E nós estamos trabalhando nessa tampinha aqui, que é o que nós vamos fazer a troca. Galera, quando vocês estiverem andando aqui em cima, muito cuidado para você perder o equilíbrio e parar lá embaixo. É dois palitos, principalmente quando você está em pé. Então, tente andar mais agachado em cima do teto, porque ele é desnivelado. Se vocês olharem, ele faz isso aqui, tá bom? Então, qualquer pisadinha para cá, o seu corpo pende para o lado de cá. Qualquer pisadinha para lá, o seu corpo pende para o lado de lá. Então, se você for andar de pé, tente andar mais no meio do ônibus e não nas laterais do ônibus, porque você pode cair sim e tem risco sim, tá? Agora, vai andar com segurança, agacha e anda mais agachado. Você vai ter mais estabilidade. Galera, aqui a gente tem a tampinha aqui, ó. É vocês entenderem como é que funciona o mecanismo dela. Para tirar ela, você tem que deslizar ela para o lado, tá? Para isso acontecer, você tem uma travinha aqui, ó. Então, você tem que abrir. Aqui é a nova, galera. É disso aqui que eu estou falando, ó. Tá vendo? Ela tem uma aba aqui. Então, enquanto ela está nessa posição, ela está aberta. Quando você acabar de instalar, você vai pressionar aqui para você fechar. Percebeu? Ó, nós abrimos e agora eu já posso puxar para abri-la deslizando. Ó, só puxar aqui, ó. Perfeito. Então, de tempo em tempo, é sempre bom trocar, tá, galera? Porque se vocês olharem, olha só, ela está rachada aqui, ó. Isso dá infiltração de água. Olha isso. Ela resseca, ó. É um sol demais, 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 demais. Você coloca na mesma posição e desliza a tampinha para ela fechar aqui. Nunca contra o vento. Essa parte aqui, ó, fica sempre contra o vento. O vento vem para cá. Se ela ficar ao contrário, ela vai quebrar. Ela não pode dirigir aberta. Prontinho, galera. E desce a trava. Desceu a trava de um lado, ó. Acabou, ó. Opa, peraí. Tem que descer mais um pouquinho. Bora fechar aqui. Ela não passa mais, tá? E faz isso do outro lado também. Perfeito. Agora, vocês não podem esquecer de vir aqui. Ai, caramba. De vir aqui. Pega aí pra mim. Agora, vocês precisam pegar essa parte que faz a abertura e o fechamento dela e encaixa aqui. Percebeu, galera? Ela já encaixou aqui dentro, ó. Agora é só a gente parafusar. Agora, só falta do quarto. Galerinha, toda vez que vocês forem manobrar aqui, ó, na escada, vão com cuidado, porque isso daqui tem de 14 a 15 pés de altura. É muito alto. Meus amores, espero que vocês tenham gostado. Não esqueçam de dar um like, de curtir o nosso canal, compartilhar o vídeo, se for o caso. E é isso, meu povo. Qualquer dúvida, sugestão, entre em contato aí com a gente, deixe nos comentários que a gente troca uma ideia. Um beijão pra todos vocês. Ficam com Deus. Até a próxima. Espero que vocês deixem o ar de vocês super bem cuidado. Abração. Tchau, tchau.